Música Salve, salve gente! Meu nome é Jailton, sou de Valença, Bahia e tenho um ano e meio estudando com o professor David faço aula online e recebo todo o apoio necessário para tirar dúvidas hoje eu me sinto muito mais seguro e satisfeito com o que venho aprendendo sobre formação de acordes, campo harmônico, inversão de acordes, escalas, harmonia e o emprego das baixarias no samba portanto, se você quer progredir na música, procure o professor David nele eu confio e recomendo um forte abraço a todos